De janeiro a setembro deste ano, o número de áreas certificadas pelo INCRA como imóveis rurais aumentou 94% em relação a todo o ano passado. Foram mais de 18.500 imóveis rurais certificados. O equivalente em área é de 24 milhões de hectares. Um dos fatores que explica esse aumento das certificações é o uso de satélites para delimitar as áreas. Segundo o INCRA, essa agilidade no processo deve aumentar ainda mais a partir do dia 23 de novembro, quando entra em funcionamento o sistema de gestão fundiária, que vai permitir a coleta de dados pelos satélites. Outra facilidade será a certificação, que também vai ser emitida online pelo sistema.